Aula pública sobre a previdência. É uma esmola, é uma simples, é uma vergonha para um país como o Brasil. Você se quer ouvir falar numa proposta indecente, 400 reais, qualquer idosa, idosa, eu tenho meu pai que tem 94 anos, ele gasta isso em 15 dias, 10, 15 dias só de remédio. O que vai fazer? Vai morrer de fome? Então, a gente está aqui para fazer essa luta, nós fizemos um grande dia 22 de março, o Brasil inteiro, a classe trabalhadora se pobrezou, vamos nos preparar, as Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, as centrais sindicais vão preparar um grande 1º de maio. Antes do 1º de maio nós temos uma jornada de 7 a 10, Lula livre, porque na verdade ele só persegue os trabalhadores e as trabalhadoras, nunca persegue quem representa a classe dominante, a elite, a burguesia. Então, nós saímos do dia 22, agora estamos preparando essa grande jornada para libertar o Lula do caça privado lá em Curitiba. Eu tenho dito que a liberdade do presidente Lula e a luta contra a destruição da Previdência, o fim da aposentadoria, deve subordinar todas as nossas lutas em 2009, a luta pela moradia, pelo teto, da saúde, da educação, do transporte, enfim, todas as lutas temáticas têm que estar subordinadas a essas duas grandes bandeiras de luta, que é Lula livre e não aprovação, a demolição da Previdência. Vamos lá, vamos passar aqui para o nosso companheiro, o nosso presidente estadual da CUT, para dar continuidade. Lula livre e não a reforma da Previdência. Lula livre! Beleza, esse foi o Raimundo Bonvim, coordenador nacional da CMP, estou vendo aqui a Miriam, chegou também aqui a Miriam, que é da CMP. E a gente vai começar, e eu quero começar aqui abrindo a nossa aula pública para debater esse projeto de deforma da Previdência, eu vou chamar aqui a nossa companheira, que foi ministra da presidenta Dilma, ministra das Mulheres, a companheira Eleonora, para abrir essa grande aula pública, debatendo sobre uma questão que é central para os trabalhadores e trabalhadoras, em especial para a mulher trabalhadora no Brasil. Seja bem-vindo, ministra. Obrigada. Eu vou abordar aqui com vocês uma questão que a maioria das pessoas que tem falado sobre a perversidade e a crueldade da reforma da Previdência, não tem abordado, a questão que é a questão das mulheres da Previdência. Veja bem, qual é a mulher que consegue, com a dupla jornada de trabalho e com os empregos já absolutamente precarizados, contribuir com 40 em anos, nenhuma, porque, sobretudo, porque nós temos, nós estamos, depois da contra-reforma trabalhista que tirou todos os direitos, nós estamos, sobretudo as mulheres negras, estão na precarização, na informalidade e no trabalho intermitente. Com o regime de capitalização que o Bolsonaro quer impor e o Guedes, as mulheres não têm a menor condição de contribuir, porque, inclusive, a dupla jornada de trabalho mata as mulheres. Obrigado por tudo. Valeu. Tia Lino, prazer, sou o Bruno de Mineiro. Guarda, as trabalhadoras rurais começam a trabalhar com 10, 12 anos de idade e, com menos de 30, elas já estão no processo de envelhecimento. E como é que elas vão contribuir com a Previdência, com o regime de capitalização? Se elas não chegam aos 40, 50 anos de idade. E as professoras? As professoras são altamente prejudicadas e vai impactar na vida delas. Muito bem. Segundo, porque tem que trabalhar mais de 40 anos, gente. E a última questão das mulheres que eu quero abordar com vocês são as mulheres idosas. As mulheres idosas não vão sobreviver e não é igual ao Chile, que vão suicidar, não. Elas vão morrer antes de receberem qualquer benefício, que vão acabar com os benefícios. Então, a reforma, a proposta da reforma da Previdência, além dela sentir uma crueldade para todos os trabalhadores e trabalhadoras, ela afeta de forma indeterminante a vida das mulheres. Porque as mulheres se engravidam, as mulheres entram na menopausa, as mulheres têm menstruação, as mulheres têm dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho e cuidam das casas. E as mulheres negras no nosso país são as mais pobres e as que estão em trabalho mais precarizadas. Então, é uma reforma desumana e é uma reforma que vai levar as mulheres idosas à morte e os homens idosos ao suicídio. Então, eu termino essa minha pequena fala aqui com vocês. Além de ser uma reforma cruel, perversa, é uma reforma neoliberal, é uma reforma do capital para beneficiar os rentistas e os capitalistas, mas ela é também uma reforma misógina e uma reforma machista. Então, as mulheres não podem aceitar de forma nenhuma. Na verdade, eles querem matar metade da população pobre. Esse que é o problema. Nós estamos defendendo o nosso trabalho. Nós estamos defendendo a vida das famílias. Nós estamos defendendo a vida dos homens e a vida das mulheres. E, portanto, nós estamos defendendo uma democracia de gênero e uma democracia radical no nosso país, no mundo do trabalho. Um grande abraço e continuamos a luta. E não saíamos das ruas enquanto não for derrotada essa barbaridade da contra-reforma da Previdência. Fora Bolsonaro! Leide, dá bom você mandar um beijo? Olá, gente. Beleza! Um abraço aí. 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 Muito belas palavras aqui da companheira Eleonora. Eu vou dar um recado aqui para todos os companheiros que estão aqui. Eu acabei de falar com o Rafa. Ele trabalha lá na imprensa da CUNE São Paulo. E o governo, ele se prestou a fazer uma nota contra um vídeo que nós fizemos desmontando e alertando os perigos da reforma da Previdência para o conjunto dos trabalhadores. Ô, Rafa, nosso vídeo foi bacana. Atingiu o objetivo porque nós tivemos mais de 3 milhões de visualização e o governo, ele teve que sair para dar resposta para esse vídeo da CUNE. Então, são medidas inteligentes como essa que nós vamos derrotar essa reforma da Previdência e vamos derrotar essa reforma da Previdência com muita luta, muito debate político, muita mobilização e, se for preciso, assim como nós fizemos contra a reforma do Temer, nós vamos construir uma grande greve geral e vamos paralisar esse país. Eu quero agora passar a palavra aqui para uma companheira de luta, uma companheira que nunca vacilou na defesa dos interesses da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Aliás, eu tenho dito isso e falei lá na Paulista no dia 22. Eu acho que é importante para aqueles que estão passando aqui na Rua São Bento, se teve reforma trabalhista e ataque ao conjunto dos trabalhadores, não teve nenhum parlamentar do PT, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde a todos que estão aqui na Rua São Bento. Quero saudar os nossos companheiros, companheiras, mas também quem está passando aqui na rua, que está saindo do trabalho ou está procurando trabalho. Quero saudar quem está nos prédios, que está nos ouvindo. E o que nós queremos falar hoje é sobre uma coisa muito importante, sobre uma reforma, uma reforma que vai mexer na vida de cada brasileiro e de cada brasileira. A gente pode achar que reforma remete a uma coisa boa, não é mesmo? A gente reforma o carro, reforma a casa, às vezes reforma até a vida da gente. Mas essa reforma não é uma reforma boa, porque na realidade ela não é uma reforma para melhorar a vida do povo brasileiro. Ela é uma reforma ou ela mexe na lei para piorar a vida do povo brasileiro. Eu sou deputada federal, eleita pelo PT do Paraná. Mas acho que nós, como deputados federais, que vamos votar as leis, que vão mexer na vida do povo, temos a obrigação de andar na praça pública, de falar para as pessoas e de alertar o que está acontecendo. Porque se não tiver pressão, se não tiver acompanhamento em cima do Congresso Nacional, vão votar leis que prejudicam a maioria do povo brasileiro. Eu tenho dito sistematicamente que quem faz lobby no Congresso Nacional não é o povo trabalhador, não é o povo que ganha um, dois salários mínimos, porque esse pessoal não tem como ir para Brasília. Quem faz lobby lá no Congresso Nacional, que pressiona deputados os senadores e senadores a votar leis, que muitas vezes prejudicam o povo, é quem tem dinheiro. São os banqueiros, são os grandes empresários, o alto escalão do serviço público. E quando essa gente entra no lobby, quem perde é quem ganha menos. Vocês lembram da dita reforma trabalhista que o Temer fez? O Temer disse que era só fazer uma reforma trabalhista aqui e aumentar empregos. Vocês acham que aumentaram e aumentou o emprego? Não, muito pelo contrário. O desemprego está subindo. Esses dias tinha uma fila de 16 mil pessoas aqui em São Paulo para disputar 6 mil vagas de trabalho. Há muito tempo nós não víamos isso em lugar nenhum do país, as pessoas disputando uma vaga de emprego. Eu lembro, na época do Lula, a gente andava pelo centro da cidade, a gente via plaquinha nas lojas penduradas, precisa-se de gente para trabalhar, balconista, atendente. As pessoas deixavam o emprego para ir para o outro porque ia ganhar mais. Hoje as pessoas andam o dia inteiro atrás de emprego e não encontram. E quem está empregado, quem está trabalhando, está trabalhando mais e ganhando menos, gente. Está no tal do trabalho precarizado, na informalidade, no trabalho intermitente, em que o patrão não é, Marinho, você que foi presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo sabe disso, em que o patrão contrata por horas, paga menos. É essa a realidade na vida do povo brasileiro. Então a reforma trabalhista que eles fizeram foi para retirar direitos e não para melhorar a vida do trabalhador ou para dar emprego. Pois a reforma da Previdência virá no mesmo sentido. Ela é para retirar os direitos que nós construímos na Constituição de 88, no capítulo da Seguridade Social, onde nós colocamos lá que o povo brasileiro tem direito à previdência, à assistência e à saúde. E desde 88 nós temos lutado dia após dia para melhorar as condições de vida do povo e garantir uma segurança e uma proteção maior. Com essa reforma, isso vai acabar. Por que que vai acabar? Primeiro, porque eles vêm aí com um aumento de idade para se aposentar. 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Muitos podem dizer o seguinte, não, mas não é tão velho assim, hoje a população vive mais, pode trabalhar mais. O problema é que eles não fazem diferença na função que a pessoa exerce. Não importa se você está no trabalho da construção civil, no pesado, de sol a sol, ou se você está num escritório. Não importa se você ganha um salário, ou se você ganha cinco, ou ganha dez, ou ganha quinze. Há diferenças nisso. As pessoas que ganham menos, têm menos saúde porque não têm condições de se cuidar. O sistema de saúde está sendo sucateado agora. Tiraram os médicos cubanos, estão deixando de dar dinheiro para a saúde pública. E a pessoa que não tem dinheiro vai consultar médico como? Pagar uma consulta de 150, 200 reais? É isso que vai acontecer? Ninguém tem dinheiro. Pensa quem ganha dois salários que têm que pagar aluguel, um salário, que têm que colocar o filho na escola, que têm que comprar comida. E quem está desempregado? Como é que vai se aposentar se não consegue? Trabalho. Então, além de aumentar a idade, eles estão aumentando o tempo de contribuição. Para você se aposentar com o salário que você ganha hoje, digamos que você esteja empregado, ganhe três a quatro salários. Para você se aposentar com essa quantia, você vai ter que trabalhar 44 anos e contribuir por 44 anos. Quem é que consegue? Quem é que aqui já não ficou desempregado um ano, nove meses? Vai tirar dinheiro de onde para contribuir para a Previdência? Nunca vai conseguir perfazer os 44? Vai ter 70, vai ter 80 anos e não vai conseguir. Aí vai entrar onde? Vai entrar no que eles chamam da assistência e que não é a Previdência. Aí eles dizem, não, mas a assistência nós vamos começar a pagar para aquele que não pode pagar a Previdência a partir dos 60 anos de idade. 60 anos de idade, só que não vai ganhar o salário. Vai ganhar sabe quanto? 400 reais por mês. Só vai ganhar o salário quando atingir 70 anos. Ô gente, para ganhar um salário mínimo com 70 anos, não dá para comprar remédio. Vai aqui na Drogazil para ver o quanto que está o preço dos remédios. Não sei nem se tem mais farmácia popular, porque na época do Lula ainda tinha farmácia popular. Agora acabou a farmácia popular. As pessoas não têm dinheiro para comprar remédio. Se com um salário não conseguem comer e comprar remédio, como que vai conseguir com 400 reais? 400 reais é o dinheiro que aquela gente lá paga por um jantar, por uma garrafa de vinho. É isso que eles gastam. E eles têm o desplante de oferecer para a população um pagamento inicial de 400 reais para assistência. Isso é a maior retirada de direitos que nós estamos vendo hoje no país. depois da reforma trabalhista, é essa a reforma da Previdência. Os trabalhadores que trabalham na base do ramo de trabalho, na construção civil, trabalham em serviços mais pesados, vão ter muita dificuldade de se aposentar. Vão cair quase todos na assistência para ganhar essa minharia. E aí tem a questão das mulheres. As mulheres vão ter que trabalhar até 62 anos e vão ter que contribuir com 44 anos também. Quais são as mulheres que conseguem? A maioria das mulheres não consegue emprego formal. Trabalha informalmente, trabalha como terceirizada, em condições precárias. Grande parte das mulheres da nossa base da pirâmide trabalhista, trabalha como empregada doméstica. Que há pouco tempo nós conseguimos os direitos trabalhistas e eles retiraram. Porque acham que não é trabalho. Eles acham que lavar, passar, cozinhar, cuidar de casa, lavar vidro, não é trabalho. Se não é trabalho, é o quê? Pois a maioria das mulheres trabalha nisso. E essas mulheres ficarão sem aposentadoria. É muito grave isso que nós estamos passando. A mesma coisa com o trabalhador rural. O trabalhador rural não tem carteira assinada. De sol a sol pega uma enxada e vai trabalhar no tempo. Como é que vai ter força para contribuir com 40 anos?